A Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de varíola dos macacos no município do Rio. Segundo a pasta, trata-se de um homem brasileiro, 38 anos, residente em Londres, que chegou ao Brasil em 11 de junho e procurou atendimento médico no Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, no dia seguinte. O resultado positivo foi confirmado nesta terça-feira. O paciente está com sintomas leves em isolamento domiciliar e sob monitoramento da Superintendência de Vigilância em Saúde. Todas as cinco pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo monitoradas. O vírus da varíola dos macacos é da mesma família da varíola comum, mas menos grave e prevalente, e por isso as chances de infecção de grandes populações é considerado baixa.